Fica aí, bebê! Meu amor, vem aqui! Ai, nada do céu! Nada do céu! Ai, nada do céu, me derruba! Preparando o feijão para bater ainda hoje. Agradecendo ao Senhor que abençoou nossa plantação, né, mozinho? Obrigado, meu Senhor! Começando a ver os nossos primeiros frutos aqui do sítio, né, mozinho? Verdade! Muito tempo! Depois de muitos trabalhos, muita luta com a água, muita, tanta coisa... Feijãozinho para nós comer o ano inteiro tem agora. Agora vem o resultado. Esse alônia é muito pequeno. Emenda aquela outra ali depois. Deixa eu virar isso aqui mesmo. Eu tenho que bater, deixar ele secar. Bater, deixar secar e depois bater de novo? Mas ele não está rígido aí agora para você bater. Está agora, né? Uma hora que o sol esquentar lá para meio dia, ele vai ficar seco. Ah, tá! Então você vai esperar para bater, né? Que bonito! E aí, Paraná, hein, mozinho? Meu Deus, não fala! Sábado... Só não posso falar o dia, porque eu não lembro. O dia que é hoje, mozinho? Não. Dia... A gente mora aqui, gente, nesse lugar aqui, a gente até esquece do... Do dia, do mês, às vezes até o dia da semana. Eu acho que quinta era dia três, sexta dia quatro, hoje é dia cinco. Hoje é dia cinco. Hoje é dia cinco, gente. De março. Dia cinco de março. Hoje é dia cinco, daqui vinte dias, daqui vinte dias, foi o dia que o anjo fez a anunciação do nascimento de Jesus, dia vinte e cinco de março. O anjo fez a anunciação, que Maria ia ter o seu filho. Entendeu? Aí vocês contam de vinte e cinco de março até vinte e cinco de dezembro, vocês vêm. Dá nove e meio certinho. Então o projeto de Deus é perfeito, né? Mas tá bom, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Já tá montadinho aqui. Agora eu vou lá pra baixo arrancar mais um pouco, ver se eu consigo salvar mais um pouco. Como a gente, como eu trabalho fora, então o meu tempo não... Eu acabei perdendo uma parte do feijão aqui. Acabei perdendo. Por causa do mato, mas o feijão... A do milho, né, mozinha? Que plantou no meio do milho. É, eu plantei também quando o milho tava muito grande. Não pode. Quando o milho tá mais ou menos com palmo de tamanho, aí você planta o feijão. Só que quando eu plantei, o milho já tava grandão, já tava mais ou menos com um metro. Então a sombra do milho acabou abafando ele. Aí depois veio um pouco de mato. Veio um pouco de mato, acabou ajudando a fazer muita sombra. Então... Muita chuva. Acabou fazendo muita sombra, então não... Eu vou acabar colhendo pouco feijão. Mas assim... Pro nosso gasto, pra família, a gente vai ter. Com certeza. O feijão tá bonito. Tá muito bonito. Como vocês estão vendo aqui. Olha a carga. Olha pra vocês verem. Agora vocês dão uma olhada no feijão, gente. Olha aí. Olha aí que feijão, cara. Isso aqui não tem algrotoxo, não. Aqui é... Aqui é no bruto mesmo. Olha que bonito que tá esse feijão. Isso daqui você põe na panela e dá em minuto e pode desligar. O bicho vai tá derretendo. Muito chique. Bom, então agora o próximo passo é lá tentar salvar um pouco do milho. É, do feijão, né? É, do milho... O milho que eu quis dizer é o feijão que tá no milho. E vocês vão lá com nós, gente. Fala de novo, mozinha. Tinha pausado. Agora a gente vai lá pra baixo, no meio do milharal, pra gente poder salvar um pouco do feijão lá. Vou tentar arrancar o máximo que eu puder, né? Aí depois eu vou fazer a quebra de milho. Vou fazer a quebra do milho. Aí a gente vai ver se nós conseguimos sair um trator pra vir aqui, pra tombar a terra novamente. Pra mim plantar um outro feijão. Fazer uma outra planta de feijão. E aí depois que eu fazer a colheita do feijão que eu plantar agora... Agora por esses tempos... Aí que vem a outra planta de milho também. Outra planta de milho com a outra planta de feijão. Mas dessa vez eu quero ver se eu consigo fazer meio que certinho. Pra mim não perder tanto igual eu perdi agora. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Fica com Deus. Aí se vocês gostarem aí do vídeo, aí dá um likezinho aí. Dá uma força aí pro canal, a vida como ela é. Que a gente vai agradecer de coração vocês. Um beijo. Fica todo mundo com Deus aí. Olha, gente. Tá vendo? Aquele pau que tem na mão do mozinho, ó. Ele acabou de fazer ali, que vocês viram. Na mão tem uma madeira, né? Na frente um prego. Não, um ferro. Esse é o cambão. E aí ele tá batendo o nosso feijão. Vai pra lá, Lara, que você vai tomar uma coisada na cabeça. Lara! Lara! Lara, por favor! Vai pra lá, Lara! Vai pra lá, Lara, que você vai tomar uma coisada na cabeça. Sai lá, Lara! Sai lá, Lara! Põe força, mozinho, pra fazer isso. Vai, Lara! Casinha, Lara! A bolinha quer sair. Gente, vou dar um pausa aqui, porque o bolinha quer sair. Mozinho, olha o que tiver pronto, você me chama. Olá, gente. Essa era a forma que a gente usava pra colher o nosso feijão no estado do Paraná. Esse é um cambão, na verdade não é nenhum cambão, é um mini. Mini cambão. Na verdade, como eu falei, esse ferro aqui, ele tinha que ter mais ou menos um metro e trinta. Que aqui tá dando um metro e um metro e um metro e dez. E esse cabo aqui, que vocês estão vendo, ele tinha que estar dando um metro e meio, mais ou menos, dois metros. Entendeu? Essa era a forma correta da gente poder trabalhar. Aqui vocês estão vendo. O que eu fiz aqui, ó. É muito típico. Gente, eu tô falando isso e eu fico bastante assim emocionado, sabe por causa do quê? Porque a minha vida foi isso. Na roça, com doze anos de idade. Na verdade, eu comecei a trabalhar com nove anos. Nove anos de idade eu comecei a arrastar inchado com meu pai na roça. Entendeu? Então aqui, como vocês estão vendo eu bater aqui, são as formas que a gente batia o nosso feijão. Entre cento e cinquenta, cento e oitenta, até duzentos sacos de feijão. A gente batia. Com esse... Com esse chamado cambão. Entendeu? Então eu realmente, eu tenho muita saudade. Não vou mentir, não. Era uma época sofrida? Era. Só que assim, hoje você morando na cidade, que hoje eu não tô na cidade, tô num sítio aqui. Você morando na cidade, você dá valor do lugar que você nasceu, que você cresceu, da sua origem. Você dá valor. Dá valor porque é muito melhor do que viver na cidade. Muito. Aqui no tanto, graças a Deus, eu consegui achar esse cantinho aqui. Eu achei esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui é... É maravilhoso pra mim. Entendeu? Então esse aqui é o famoso cambão que você está vendo. Isso aqui, na verdade, não é nem um cambão. É um mini cambão. Entendeu? Na verdade, a gente falava cambau. Né? Essa era a palavra. Meu pai falava, hoje eu vou montar o cambau, pra nós bater feijão. Mas é chamado cambão. É onde a gente bate o feijão. Onde nós batia o nosso feijão. Tá bom, gente? Vocês estão vendo aqui? Que é o feijãozinho que eu plantei aqui no... Onde a gente mora. O mozinho tá filmando aí, ó. Ó pra vocês verem que da hora. E daqui a gente vai tirar. Pra nós não precisar comprar mais. No mínimo aí, 50 quilos, 60 quilos. Por mais que a gente perdeu. Eu ainda tenho mais pra arrancar lá na roça ainda. Tenho mais pra arrancar. Hoje a gente arrancou um pouco. Tive de manhã lá com o mozinho. Eu fui arrancando. Ela foi tirando as barras que enrolaram no pé de milho. E hoje a gente já fez uma parte lá. Mas a gente vai tirar mais ainda. Então valeu, gente. Esse é o sistema bruto. E eu quero... Eu quero assim... Viver nesse sistema bruto até quando eu morrer. Até quando Deus levar eu embora. Amém. Valeu? Amém. Um abraço. Fica com Deus, gente. Um beijo pra vocês. Olha, gente. Tá vendo? Aquele pau que tem na mão do mozinho. Ele acabou de fazer ali. O que vocês viram? Na mão tem uma madeira. Na frente um prego. Não. Um ferro. Esse é o cambão. E aí ele tá batendo o nosso feijão. Vai pra lá, Lara. Que você vai tomar uma coisada na cabeça. Lara! Lara, por favor. Vai pra lá, Lara. Sai lá, Lara. Põe força, mozinho. Pra fazer isso. Vai, Lara. Casinha, Lara. A bolinha quer sair. Gente, vou dar um pausa aqui, porque o bolinha quer sair. Mozinho, olha que estiver pronto, você me chama. Olá, gente. Essa era a forma que a gente usava pra colher o nosso feijão no estado do Paraná. Esse é um cambão, na verdade, não é nem um cambão, é um mini. Mini cambão. Na verdade, como eu falei, esse ferro aqui, ele tinha que ter mais ou menos 1,30m. Que aqui tá dando 1,10m. E esse cabo aqui, que vocês estão vendo, ele tinha que estar dando 1,5m, mais ou menos, 2m. Entendeu? Essa era a forma correta da gente poder trabalhar. Aqui vocês estão vendo. Né, o que que eu fiz aqui, ó. É muito tido. Gente, eu tô falando isso, mas eu fico bastante assim emocionado, sabe por causa do quê? Porque a minha vida foi isso. Na roça, com 12 anos de idade. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 9 anos. 9 anos de idade, eu comecei a arrastar inchado com meu pai na roça. Entendeu? Então aqui, como vocês estão vendo, eu bati aqui. São as formas que a gente batia o nosso feijão. Entre 150, 180, até 200 sacos de feijão. A gente batia. Com esse... Com esse chamado cambão. Entendeu? Então eu... Realmente eu tenho muita saudade. Não vou mentir, não. Era uma época sofrida? Era. Só que assim, hoje você morando na cidade, que hoje eu não tô na cidade, tô num sítio, aqui. Você morando na cidade, você dá valor do lugar que você nasceu, que você cresceu, da sua origem. Você dá valor. Dá valor porque é muito melhor do que viver na cidade. Muito. Aqui no tanto, graças a Deus, eu consegui achar esse cantinho aqui. Eu achei esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui é... É maravilhoso pra mim. Entendeu? Então esse aqui é o famoso cambão que você está vendo. Isso aqui na verdade não é nenhum cambão. É um mini cambão. Entendeu? Na verdade a gente falava cambão. Né? Essa era a palavra. Meu pai falava, hoje eu vou montar o cambão pra nós bater feijão. Não é chamado cambão. É onde a gente bate o feijão. Onde nós batemos o nosso feijão. Tá bom, gente? Vocês estão vendo aqui? É o feijãozinho que eu plantei aqui no... Onde a gente mora. O mozinho tá filmando aí, ó. Ó pra vocês verem que da hora. E daqui a gente vai tirar. Pra nós não precisar comprar mais. No mínimo aí 50 quilos, 60 quilos. Por mais que a gente perdeu. Eu ainda tenho mais pra arrancar lá na roça ainda. Tenho mais pra arrancar. Hoje a gente arrancou um pouco. Tive de manhã lá com o mozinho. Né? Eu fui arrancando. Ela foi tirando as bares que enrolaram no pé de mil. E hoje a gente já fez uma parte lá. A gente vai tirar mais ainda. Então valeu, gente. Esse é o sistema bruto. E eu quero... Eu quero assim... Viver nesse sistema bruto até quando eu morrer. Até quando Deus levar eu embora. Amém. Valeu? Amém. Um abraço. Fica com Deus, gente. Beijo pra vocês. Eu sei nada de pegar nada. Eu só me deu umas tosse. Até a hora dormou só. Aí duas semanas é ruim. Porque ruim. Eu não ganhava mais. Ai, meu povo só pediu a cama. Não, não, não. Caiu um monte de feijão pra fora aí, mozinho? Gente, isso é o que sobrou do feijão batido. Tá vendo? Isso aqui, vou pedir pro mozinho pegar tudo e jogar lá na caixa dos meus orgânicos, tá? Eu vou mostrar o feijão que deu pra vocês. Espera aí. Olha, gente. Então, aqui foi o feijão que deu, ó. Olha que feijão bonito. E esse aqui, então, é a munha. Tá vendo? Tá vendo essas palinhas aqui, ó? É a munha. E deu bastante feijão. O mozinho disse que tem uns 20 quilos aqui. Eu peguei ele agora e ergui. E tem. Tem de 15 a 20, mais ou menos. Então, é isso, gente. Tá? Aquele feijão lá que vocês viram. Bolinha. Bolinha. O feijão que vocês viram, deu aqui, ó. Mais de meio saco. Tá? Então, é isso, gente. Muito bom poder compartilhar essas coisas com vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. Esquece do like. E, como sempre, né? Minha gratidão eterna. Muita paz a todos. Até o próximo vídeo.